Tudo bem amigos? Para quem me conhece, sou o Helder do canal Bosco Ruscos Hoje aqui vou apresentar para vocês Essa lixadeira roto-orbital da Dewalt chegou para mim Ela está sendo comercializada desde o ano 2020 aqui no Brasil E eu quero mostrar um pouquinho dela para vocês Continuando aquele projeto da parede marmorada que eu vou fazer Eu acabei optando por essa aqui Para mim poder estar lixando a parede Não a politriz, optei por essa aqui Então eu vou mostrar um pouco dela para vocês agora Pois é amigos, então essa aqui é a DCW210B B porque não vem a bateria Da linha 20V Max Da linha XR Que é de alto rendimento Motor brushless Sem escova de carvão Com maior durabilidade Muito bem amigos Essa é uma lixadeira roto-orbital da Dewalt Motor brushless De 5 polegadas Para disco de 127 milímetros Ela possui seu interruptor de liga e desliga aqui Por de trás de uma borracha Provavelmente para não entrar poeira Possui aqui o indicador de nível de velocidade Vai até a velocidade do 1 Até a número 7 Aqui ela vem o suporte Para as lixas De velcro Essa almofada aqui Para lixar Ela é toda removiva Você vê que tem parafusos aqui Que você pode estar trocando Provavelmente quando estragar Possui a saída para aspirador de pó E vem com o saco de pó Que você engata aqui Facilmente Se você não for usar o aspirador Aqui o adaptador para bateria Nesse local aqui Tem a pegada toda emborrachada Você usa nessa posição Uma pegada muito macia Como sendo a Dewalt Possui sistema de proteção eletrônica Que é aquele sistema que protege a bateria Conta sobre carga Conta sobre superaquecimento Se acontecer isso A ferramenta se desliga automaticamente E no manual Informa Que essa lixadeira Não é para ser usada em parede Pois ela estraga esse suporte facilmente Então Como eu vou usar em parede O que eu fiz Eu adquiri Esse produto aqui Que eu vou mostrar para vocês Isso aqui chama interface É uma interface É uma interface de espuma Com velcro O que que acontece Você coloca essa interface aqui Por cima do suporte É lógico que Você vai olhar os buracos Você coloca por cima do suporte Da lixa aqui Da lixadeira E você vem com a lixa Você vem com a lixa Ela tem um velcro aqui Você vem com a lixa E coloca a lixa aqui Aí fica bem macio Para você lixar E o que que acontece Você pode usar ela na parede Você vai estar usando na parede Lá para lixar Porém Não vai estragar O suporte original Aqui da Dewalt Se tiver que pegar Alguma coisa na parede Vai pegar Essa interface aqui De espuma Que você compra separado E outra que fica melhor Para lixar também Porque fica bem mais macio Então Vou colocar a bateria aqui Para vocês verem Como que ela funciona Está no mínimo aqui Se liga ela aqui Para vocês verem A força Que ela tem Como vocês viram É muito forte É bem forte Essa lixadeira Ela tem De 8 mil A 12 mil OPM O que que é OPM OPM são órbitas Por minuto Órbitas por minuto Diferentemente De uma esmerilhadeira Que é RPM Rotação por minuto A essas órbitas É porque Essas lixadeiras Rotoorbital Elas são excêntricas Elas são fora do eixo E o movimento É em órbita Como se fosse a mão Mexendo assim Ela gira também Mas não é um giro 100% Em 360 graus Igual as outras Então é isso pessoal Que eu queria mostrar Para vocês Um pouquinho Dessa lixadeira Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Porque eu apaixonei Com essa lixadeira aqui Ela vai me ajudar muito E como eu disse Para vocês Tudo que eu for chegando Para mim fazer A parede marmorata Eu vou estar mostrando Para vocês Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Até a próxima vez Um abraço Tudo de bom Tchau